Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Remagrecer Saúde. Hoje irei falar uma grande dica, para você tirar suas dúvidas sobre 6 alimentos que incham a barriga e você nem imagina, mas antes de assistir o vídeo já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, para ficar por dentro das novidades. Agora vamos às dicas. Algumas horas atrás você se sentia ótimo e cabia perfeitamente na sua calça jeans preferida, mas agora sua barriga resolveu inchar como um balão mesmo sem você ter comido nada extravagante. Realmente, comidas gordurosas, cheias de sal e que produzem muitos gases, são as mais famosas por causar inchaço abdominal. Porém, existem alguns alimentos aparentemente inocentes que também podem ter esse efeito. Primeiro, chicletes. Ao mascar chicletes, é comum acabar engolindo uma maior quantidade de ar, que se acumula na barriga e causa o inchaço. O aumento do volume abdominal, porém, é ainda maior quando consumimos chicletes sem açúcar. Isso acontece porque essa guloseima contém adoçantes artificiais como xilitol, manitol e sorbitol, entre outros, que não são muito bem processados pelo estômago, quando chegam ao intestino. Eles são então fermentados pelas bactérias, as quais liberam gases que causam inchaço, cólica e diarreia. Segundo, água com gás. Bebidas gaseificadas em geral aumentam a tendência ao inchaço simplesmente devido ao seu conteúdo de gás. Talvez você já tenha percebido esse efeito depois de tomar refrigerantes, sejam eles normais ou light, mas saiba que ele acontece até mesmo com a água gaseificada, que não contém açúcares nem adoçantes. Terceiro, alho. O alho contém poliois e alguns sacarídeos, que são muito pouco absorvidos pelo nosso trato intestinal. Em consequência, essas substâncias atraem moléculas de água para o intestino e são fermentadas pelas bactérias, gerando os gases responsáveis pelo inchaço. Quarto, pipoca. É bastante comum consumirmos a pipoca com uma boa dose de sal, o que por si só já causa retenção de líquidos e inchaço. Contudo, mesmo a pipoca sem tempero pode causar um aumento do volume abdominal devido ao tamanho da porção média. Três xícaras de pipoca podem ter a mesma quantidade de carboidratos e calorias que uma fatia de pão, mas elas ocupam muito mais espaço dentro do nosso estômago, fazendo com que a barriga fique inchada. Quinto, saladas caprichadas. Uma folha de alface não vai deixar você inchada, mas um pratão generoso de salada infelizmente pode ter esse efeito. Isso acontece porque, de forma semelhante a pipoca, verduras e legumes vão se expandir no estômago, mesmo que eles ofereçam poucas calorias. Além disso, assim como o alho, outros vegetais contêm substâncias que nosso corpo não consegue processar e acabam sendo fermentadas pelas bactérias do intestino, gerando os gases. Alguns exemplos de alimentos que causam esse efeito são alcaxofra, cebola, couve-flor, couve-manteiga, repolho, brócolis, ervilha, feijão e outras leguminosas em geral. Sexto, café. Nem mesmo o café é completamente inocente na lista de alimentos que causam inchaço na barriga. A famosa bebida pode hiperestimular o trato digestivo e causar espasmos no intestino, que podem resultar no inchaço. Esse efeito é mais percebido em pessoas que sofrem com úlceras pépticas, gastrite e síndrome do intestino irritável. Quer saber mais? Link na descrição do vídeo, se você gostou das dicas, incríveis, sobre 6 alimentos que incham a barriga e você nem imagina, abaixo do vídeo na descrição tem o link de conteúdo completo. Então nos vemos no próximo vídeo, até breve!